Oi gente, estou vindo aqui passar alguns dias no interior, com a sessão do Mato Dentro, que é a cidade que eu passei boa parte da minha infância. Estou quase chegando na cidade, um trucozinho que eu aprendi recentemente é pegar a direção no meio da estrada, porque ela é cheia de curva e um monte de medo de enjoar. Eu percebi que eu mesmo a dirigir, então não me enjoo, nem preciso tomar remédio. E ao longo desses dias eu vou mostrar algumas coisas da cidade, algumas coisas que me marcam com uma cara da minha infância e tal, e eu acho que vai ser bem legal. Então, agora a gente está chegando, ó, na minha cidade, e depois eu volto com mais uns flashes pra vocês, tá? Até mais! Cheguei aqui em Conceição, como eu falei, vou passar uns três ou quatro dias aqui, um sossego total, como vocês podem perceber, ao redor. Vou ficar aqui acordando com os passarinhos. Eu acho importante ter esse momento de equilibrar um pouco, porque a gente vive numa correria, na cidade grande, eu especialmente tenho uma rotina muito louca, então vou aproveitar muito esses meus dias aqui e vou voltar de vez em quando pra mostrar pra vocês algumas coisas que eu faço aqui. Conceição é uma cidade bem tranquilinha, bem do interior mesmo, super pequenininha, mas ela tem algumas coisas bem interessantes a fazer. O principal, assim, ponto de atração dos turistas são as cachoeiras, né? A cachoeira do Tabuleiro, Três Barras, tem um monte, assim. Então, como tá bastante quente, muito sol, eu imagino que as cachoeiras estejam bem cheias. Quem não conhece a cidade, eu acho, assim, mais que obrigação vir conhecer, é bem pertinho de BH, são 165 quilômetros, mais ou menos. A estrada é boa, só o finalzinho que tem bastante curva, como eu mostrei pra vocês, que eu não gosto, assim, eu fico morrendo de medo de enjoar, então, ou eu pego pra dirigir ou eu acabo tomando remédio pra dormir, não correr risco. Mas fora isso, é bem tranquilo, duas horas e meia de viagem, três no máximo, a gente já tá aqui. Uma das coisas que eu mais amo quando eu tô aqui é passear aqui pela hortinha, pelo quintal, pelo jardim, e ver as florzinhas, poder tirar uma fruta do pé, uma cerola, uma manga, ou uma ervinha, né, pra usar no almoço, na comida. Eu acho muito gostoso isso, eu acho isso rejuvenescedor, sabe? E olha que lindo arco-íris que eu acabei de flagrar aqui, enquanto eu fazia esse passeiozinho pela hortinha. Ai, que lindo! Tá um céu super azul, mas acabou de cair uns respinguinhos. Então, deu esse lindo arco-íris aqui pra fechar a tarde. Muito lindo! Hoje a gente acordou bem feidinho pra ver os bezerrinhos vindo mamar. Eles são bem novinhos, olha que bonitinho. Essa vaca tá dando de mamar ao mesmo tempo pra dois. Meu pai disse que ela aceita tantos quanto ela puder. Oi, gente, eu tô aqui no Lago do Rosário. É um bairro super tradicional aqui de Conceição. Eu passei toda a minha infância nele, eu vivi aqui em duas casas durante os quatro anos que eu morei aqui, olha a igreja do Rosário ao fundo, aqui mesmo, eu tô dentro do coreto. E aqui, ó, bem de frente, com matazinhos ao fundo, fica a casa mãe que a gente chama, que é a casa dos meus avós, viveram aí a vida inteira e hoje ainda é a casa da família. Olha um panoramazinho. Gente, essa foi a primeira casa que eu morei aqui em Conceição. Tenho lembranças maravilhosas daí. A começar daquele escorregador ali na lateral da escada. Vocês não sabem o quanto aquilo foi bom na minha infância. Mamita que o diga, né, mamita? Com as roupas rasgadas. E é só pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história aqui em Conceição. Gente, hoje é dia de pastel de angu. Essa iguaria é super famosa e tradicional aqui de Conceição. Ela foi feita originariamente pela dona Lélia e já ganhou o mundo. A gente resolveu vir pro clube, aproveitar que o dia tá super bonito. Esse é o Clube Social de Conceição. Ele foi criado há um bom tempo e ele fez parte da minha adolescência inteirinha. Sabe o que era coisa assim de contar os dias e minutos pra chegar a hora de vir pro clube? Feriado, férias, sinal de semana. Fazia chuva, fazia sol. De dia ou de noite a gente tava aqui o dia inteiro. Esse clube realmente fez parte da minha história. Gente, tô aqui tomando o melhor sorvete do mundo. Não tem sorveteria italiana, não tem gelateria, não tem nada. Esse aqui é o sorvete Tio Patinhas. É o melhor que tem. Fica aqui nessa pracinha, que inclusive esse colégio aqui atrás foi onde eu estudei. Dos 6 aos 10 anos de idade. Esse aqui é o outro colégio que a minha irmã estudou. Esse aqui é a pracinha, que fica pertinho da sorveteria. É visita obrigatória. Servidos? Gente, eu vim aqui no Salão de Pedras, que é um ponto turístico super conhecido aqui de Conceição. Bem famoso. E o pôr do sol aqui é indescritível. É uma coisa de outro mundo mesmo. Só que a estrada pra cá é péssima. A gente veio com o carro baixo e infelizmente a gente não conseguiu passar pelos buracos. Então eu não vou conseguir chegar até lá, até o ponto principal, que é onde a gente vê o porto sol mais lindo do mundo. Podem ver ali ao fundo, aquele monte de pedras, de formações rochosas. Ali tem uma magia aquele lugar. Quantas e quantas vezes a gente veio pra cá no final das tardes. Até de madrugada mesmo, com turma, pra juntar e curtir mesmo aquele clima bem legal. Chegou o dia de ir embora. E quase todas as vezes que a gente vai embora, a gente passa aqui no Bom Jesus do Matozinhos pra abençoar, né? Pra pedir que a gente volte pra casa bem e abençoar a nossa família, a nossa vida e tal. É quase um ritual mesmo. Vou mostrar também a vista privilegiada, que é daqui, do ponto do Bom Jesus, que é um ponto mais alto da cidade. Dá pra ver a cidade todinha do outro lado. Gente, então esses dias em Conceição estão acabando. Já tô quase chegando em BH. Foi uma viagem bem tranquilinha, mas eu espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse tempinho aqui comigo. Ainda faltam alguns quilômetros pra chegar em BH. Já passou da parte das curvas, graças a Deus. E agora eu vou curtir meu traduceirinho, que eu não viajo sem. Até a próxima viagem!